E aí o bom é que os outros são liberados, porque tem alguns aí na fila, e aí vai dar uma acelerada nisso. Isso aí é legal demais. Tem alguma pergunta, Nédi? Endrigo Giacomin, ele mandou cinco reais. Opa, valeu, Endrigo. Mesmo sabendo da nossa limitação, como seria possível entender uma quarta dimensão na opinião de vocês? Abraços, obrigado por tornarem a astronomia tão legal. Pode levantar aquele um pouquinho, assim, ó. Aí vai ficar mais fácil. Então, só para ter o contexto, né? Sexta-feira passada, eu e a Nédi falamos bastante do Big Bang, né? E aí, numa das perguntas aí, eu expliquei para o pessoal que, assim, é um negócio muito complicado da gente tentar representar, né? Faz uma figura, é muito difícil, né? Primeiro porque é em três dimensões, e além de ser três dimensões, tem uma quarta dimensão, né? Que é o lance do tempo, né? Então, como que a gente, como que ele está perguntando aí? Mesmo sabendo da nossa limitação, como seria possível entender uma quarta dimensão? Como que você explicaria para ele? Assim, acho que, bom, a gente sente a quarta dimensão como o tempo, mas o que é o tempo a gente não sabe. Mas, e é importante até lembrar que o tempo é relativo, né? Então, passa diferente, dependendo de onde você está e qual a velocidade que você está. Mas a gente sente o tempo, a gente não consegue ver o tempo, mas a gente está sentindo ele passando a cada segundo, né? Mas a gente não sabe o que é o tempo. Então, assim, é complicado, é muito abstrato mesmo, essa questão de três dimensões, quatro dimensões, é muito abstrato. É complicado. E ainda quando você vai para o universo em si, tem um outro lance que é o espaço-tempo, né? O espaço-tempo. Porque não é fácil, não. Valeu, hein, Drigo. Tem mais alguma? É, Matheus Dreyer. Dreyer? Dreyer. Era a propaganda que tinha antigamente. Puts, passava direto na TV. Não é do tempo da Roberta. Não, não é, não.